No último mês de maio, o Viva completou 10 anos. E se tem uma coisa que ele faz de melhor, é nos deixar mais nostálgicos, não é verdade? Com as suas reprises de programas, minisséries, novelas. Mas tem outra coisa que o canal fez e que durante toda a sua história estava ali presente. Que foi escolher reprises, nos deixar animados e de repente engavetar essas novelas. E substituí-las por outras. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar essas novelas que foram trocadas pelo canal Viva. Mas que estão ali, passíveis de ser reprisadas. Só estão esperando o momento certo para que isso aconteça. E também, é claro, vamos relembrar quais foram as novelas que deram maior êxito para o canal Viva. Nesses últimos 10 anos de história. A troca mais recente do canal aconteceu na virada do ano passado para esse ano. Estava tudo certo que o clássico do horário das 7 de Cassiano Gabs Mendes, a novela Tititi, iria retornar no início de 2020 na vaga de Selva de Pedra. Inclusive, o canal já tinha anunciado, já tinha feito comerciais divulgando quando a novela voltaria. Mas, do nada, vem Breg Chique no lugar dela. O canal, na época, não deu muitas explicações para essa troca. Mas afirmou que sim, a novela pode ser reprisada em algum momento. Em alguma hora ela vai voltar. Só que não vai ser agora. Muitas teorias foram criadas para explicar o porquê de Tititi não ter retornado como deveria. Na verdade, alguns especialistas, alguns críticos de novela, dizem que a Globo só tem nos arquivos dela a versão que ela exibiu lá fora. Que foi editada e foi exibida com menos capítulos, só que estes com duração maior de 40 a 50 minutos. Então, a Globo só tem 130 dos 185 capítulos originais da novela. Então, para o Viva reprisar a novela na íntegra, deveria haver um certo trabalhinho. Porque ele deveria pegar esses capítulos e reformatá-los para um tamanho menor. Reconstruir esses 185 capítulos. Então, eles decidiram reprisar uma novela que eles tinham os arquivos completos. E deixar Tititi para uma outra hora. A gente não sabe se realmente é isso, mas a gente espera que um dia a novela volte. Outra novela que deveria ter voltado para o Viva há muito tempo é Sassaricano. Mais um sucesso de Silvio de Abreu ali do horário das 7 da década de 80. Inclusive, ela já deveria ter retornado ainda em 2015, tá? Mas, sem nenhuma explicação, o canal acabou trocando por uma outra novela do mesmo autor. A novela Cambalacho, que também deu muito certo. Muitas pessoas gostaram do mesmo jeito. Então, ficou tudo muito quieto, né? Mas, há teorias, alguns jornalistas já especulam que a novela deve retornar agora, esse ano, tá? No lugar de bregue chique. Então, a gente vai ficar aqui aguardando para ver se realmente isso vai se concretizar mesmo. O remake do grande clássico de Jeanette Clare, exibido originalmente em 1998 e dessa vez, assinado pela grande Glória Pérez, a novela Pecado Capital já esteve na fila do Canal Viva várias vezes. E não foi por causa que o canal não queria reprisar, não, tá? Até que o Viva tinha boa vontade. Inclusive, ele chegou a sugerir a reprise da novela em 2013. Só que, o que é que aconteceu? Naquela época, tinha uma questão de cat. Não sei se vocês se lembram, que era bastante divertido. O canal botava uma lista de novelas lá, que eram possíveis de ser reprisadas. E aí, a galera voltava, né? Mas, o que é que aconteceu? O público não reagiu muito bem com essa história de Pecado Capital voltar, não, tá? Inclusive, muita gente disse que a novela não prestava, que era melhor que o Viva exibisse na versão de 1975, a original escrita pela Jeanette Clare. O Viva tentou, né? Tentou, mas aí acabou atendendo ao público e acabou vindo Anjo Mal. Mas aí, em 2014, o Viva tentou mais uma vez trazer a novela, só que não deu novamente. A galera não queria ver o remake mesmo. Inclusive, ela ia vir na vaga de história de amor, mas acabou sendo trocada por Tropicaliente, tá? E dessas que a gente vai citar aqui, dessa lista de novelas que estão ali guardadinhas, passíveis de ser reprisadas no canal, Talvez essa não venha mesmo, tá? Não é por culpa do canal, porque realmente o público não quer vê-la novamente. Jogo da Vida, a novela de Silvio de Abreu, que traz a Glória Menezes como protagonista, também já deveria ter voltado no Canal Viva. E olha que é uma novela das mais antigas, né? Já ali reprisadas no catálogo do Canal Viva. Em 2017, foi anunciado que a novela voltaria em janeiro de 2018. Muita gente ficou bastante feliz, mas, do nada, a novela foi trocada por Bebê a Bordo, que acabou iniciando exatamente na data que deveria ter iniciado o Jogo da Vida. O canal não deu muitas explicações para isso. Inclusive, até hoje, isso se torna um grande mistério. Tem muitas teorias por trás disso aí, né? Algumas delas dizem que, na verdade, a Globo não liberou a novela porque queria fazer um remake atualizado dela. E, até agora, o canal não se pronunciou, né? E nada desse remake aparecer. 2018 ou 2020, né? Já estamos com dois anos, né? E nada. Então, realmente, talvez essa não fosse mesmo a explicação correta. Porém, Bebê a Bordo acabou flopando no canal e teve que passar por um processo de edição, estilo Vale a Pena Ver de Novo, para poder que a novela terminasse mais rápido, né? Porque os índices foram simplesmente baixíssimos. Bem feito, né, Canal Viva? Por que foi trocar o Jogo da Vida, não é? A trama de 1986 de Lauro César Muniz deveria ter voltado primeiramente em 2018, ali no lugar de Explode Coração. Mas acontece que Agnaldo Silva ganhou a vaga com a novela A Indomada. Mais especulações surgiram novamente, que ela viria no ano passado, em 2019, né? No horário ali que estava passando o vale e tudo. Só que aí, Agnaldo Silva acabou passando na frente mais uma vez com a reprise de Porto dos Milagres, que acabou dando muito certo ali no canal, porque era uma novela que nunca tinha sido reprisada antes. E Roda de Fogo ficou lá, guardadinha, esperando a vez dela. Também não há motivos certos, né, para que não tenha acontecido ainda a volta dessa novela. Muitos especialistas e críticos de novelas dizem que os problemas estão nos direitos autorais. É que novelas muito antigas, né, da década de 80, da década de 70, há muitas dificuldades com essas questões mais burocráticas. Então, não é toda vez que o canal consegue a liberação da novela. Então, a novela fica lá esperando. Mas a gente paga para ver, né, que algum dia ela retorne e deixe muitos telespectadores mais saudosos muito felizes. Outra novela que o Viva tinha muita boa vontade de trazer de volta, apesar dela ter flopado aí nas suas exibições, foi a novela Força de um Desejo. Ela foi escrita pelo Gilberto Braga e exibida no horário das seis, lá em 1999. Então, por que ele, então, trazer essa novela de volta? Simplesmente porque ela é uma das novelas mais bem aclamadas pela crítica, que mostra aí que nem sempre o telespectador sabe apreciar a obra, não é verdade? Então, o canal queria ter trazido ela de volta no ano passado. Só que, do nada, ele deixou ela de lado e a trocou por Terra Nostra, também no mesmo ano de 1999, e que acabou dando muito certo lá no canal, como a gente vai ver a seguir, tá? Mas, muitos especulam que a novela pode retornar ainda esse ano no lugar de chocolate com pimenta. Não há nada certo, ainda é tudo boatos, né? Mas a gente tá aí esperando e realmente pagando pra ver se vai acontecer isso mesmo, tá? Muitos até dizem que o público não quis, né? Não tava, assim, com aquela vontade de ver a força de um desejo, né? Que tinha outras novelas que o público queria ver primeiro, né? Mas, pode ser que isso tenha acontecido, né? E o canal ficou, assim, meio receoso de acontecer num Bebê a Bordo Parte 2. Mas, pode ser que realmente isso tenha passado na cabeça lá dos diretores do canal. E, pra não dizer que não falei de flores, vamos agora conhecer as quatro maiores audiências do canal Viva. Sim, porque vocês me pediram no privado, me pediram no Instagram, me pediram aqui no YouTube, me pediram lá na página do Entreteratube, por favor, faz um vídeo, né? Mostrando aí as novelas que deram mais certo no canal Viva. E calma, calma que agora você vai saber, né? Inclusive, outras novelas que provavelmente você nem sabia que estão aqui na lista, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o canal Viva, ele tem três horários de exibições e de reprises, tá? É claro que alguns deles a gente nem consegue assistir, porque é tarde demais, né? Doutor Viva. Mas, tá ali a tarde de novo, pra nos deliciar. O primeiro horário de exibição do canal é às duas e meia. E a novela, que está no quarto lugar das novelas que mais foram assistidas no canal Viva, está uma novela de Cassiano Gavos Mendes, de 1990, Meu Bem, Meu Mal, que foi reprisada em 2016. Vocês esperavam por isso, hein? O segundo horário de exibição do canal é às três e meia. Particularmente, é o meu horário preferido. É o horário que eu mais gosto de assistir novela no canal Viva. E o quarto lugar... Tem Maneco na lista. A primeira novela dele que entra na lista, né? A novela História de Amor. Foi exibida originalmente em 1995, ainda no horário das seis, porque o Maneco ainda não tinha voltado para o horário nobre. E foi reexibida com sucesso lá no Viva em 2014. O último horário de exibição do canal Viva, né? Às onze da noite, mas que é reprisada ali no comecinho da tarde, tá? E desse horário, o quarto lugar, né? O top quatro aí de novelas que deram muito certo, é a novela Pai-Herói, que é escrita pela saudosa Jeanette Clare, ainda na década de 70, 1979. E muitos até disseram que talvez essa novela não ia dar muito certo, não. Inclusive, nem muitas pessoas gostavam de assistir, porque achavam ela super diferentona. Mas tá aqui, uma das quatro novelas mais assistidas. Ela foi exibida com muita sorte lá no Viva em 2016. E brevemente voltará ali no Globoplay, tá? Para a diversão total da galera. O terceiro lugar agora, do horário das duas e meia, tá na novela Fera Radical. E reprisada nada mais nada menos do que 30 anos depois no canal Viva, em 2017. É uma novela que tem muitos fãs, e que tem muita gente que tem muito carinho com ela. Então, eu nem me surpreendo que ela esteja aqui na lista. O terceiro lugar, do horário das três e meia, é a novela... Cabocla! Sim, o remake, né? Exibido originalmente em 2004. Uma das minhas novelas preferidas. Eu fiquei dando pulinhos quando eu soube que ela estava ali levantando a audiência do canal. E está aqui no terceiro lugar, do horário das três e meia. Ela foi exibida ano passado e recentemente terminou a reprise dela. Foi substituída por chocolate e pimenta, que até agora a gente não sabe nenhuma informação a respeito da audiência dela. Mas só em saber que Cabocla está aqui, gente, que foi apreciada e degustada com muito fervor pelo público, já me deixa muito contente. O terceiro lugar, do horário das onze horas, lá vem Manau Carlos de novo, né? Porque Manau Carlos sempre tem que estar na lista, né? É a novela Laços de Família, exibida no Canal Viva em 2016. E exibida originalmente em 2000. Um dos grandes clássicos do Maneco, que sempre quando volta, traz muita audiência. A medalha de prata, do horário das duas e meia, vai para Terra Nostra. Essa novela que não foi exibida na íntegra lá no Canal Viva, mas que muita gente também torceu o nariz, né? Não era todo mundo que queria ver aquele drama aleão do Benedito Rui Barbosa, não. Mas a novela acabou dando muito certo no ano passado, né? Em 2019, quando ela foi exibida. Ela originalmente havia sido exibida em 1999, já tinha ganhado uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. O segundo lugar do horário das três e meia é outra novela que eu amo de paixão. A novela Mulheres de Areia, esse grande clássico da teledramaturgia brasileira, escrito pela Ivani Ribeiro e exibida em 1993, né? Lá na Globo, no horário das seis. Maravilhosa, né? Esse classicão não podia estar de fora desse top quatro. E com certeza merecia até o primeiro lugar, né? Porque é uma novela fantástica e que arrasa a corteirão sempre. A medalha de prato do horário das onze vai para... Manoel Carlos de novo? Eu acho que é a maior novela dele, né? Pelo menos a novela que mais gente guarda boas lembranças. A novela por amor. Inclusive, ela já ganhou reprise dupla no Canal Viva, né? Essa daí é um dos carimbos da Globo, né? Toda vez que ela tá precisando de audiência, lá vai por amor. E a audiência ferve, né? Quando ela volta e muita gente adora. Inclusive, ela lá em 2010 não teve tanta audiência assim como ela teve na reprise de 2017, tá? Então, a reprise de 2017 é quem entra aqui em segundo lugar, tá? A gente até explica que em 2010 não era todo mundo que conhecia o Viva, né? Ele ainda tava entrando no ar. Então, obviamente, que a novela não ia fazer tanto sucesso como a segunda reexibição. Inclusive, ela também fez muito sucesso no ano passado, né? Não vale a pena ver de novo. E deixou muita gente aí puxando os cabelos de loucos pra assisti-la novamente, né? E agora, quem vocês acham que vai estar no primeiro lugar do horário das 12h30, hein? A medalha de ouro vai para a viagem que teve sua reprise lá no Canal Viva em 2014. Essa também é outro classicão da teledramaturgia brasileira e uma das novelas mais queridas da Ivani Ribeiro, né? Muita gente ama e que também tá sempre voltando aí no ar. Então, não poderia ser outra novela ao país de cargo, né? O primeiro lugar do horário das 3h30 é uma novela que eu não gosto muito, mas que muita gente tem um verdadeiro calor por ela, né? É a novela Tieta, que foi exibida em 2017 e que deixou muita gente dando pulinhos, porque há muito tempo as pessoas aguardavam a volta dela e que deu muito certo para o Canal Viva e, como sempre, é uma das novelas que também sempre voltam com muito sucesso. É ele, Val Cicarrasco, que vem trazendo aí o Cravo e a Rosa, que foi exibido ano passado, em 2019, o grande maior êxito do Canal Viva no horário das 11h. Não era de se esperar que essa novela fizesse muito sucesso. Inclusive, se eu não estou enganada, é a primeira novela dele que reprisa no canal e já vem aí arrasando quarteirões. Imaginem quando vier Alma Gêmea, hein? Com certeza os índices vão abalar ainda mais. Então, foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha atendido aos pedidos de vocês, matado muita curiosidade. Inclusive, eu desejo ao Canal Viva muitos anos de vida, porque é um canal maravilhoso, talvez o melhor canal por assinatura e que venham mais 10 anos para a gente aí poder rever as tramas que a gente mais gosta, né? Então, comenta aí qual foi a novela que você mais gostou no Canal Viva, qual novela você espera que retorne para o canal, vamos encher esse vídeo de comentários, tá? Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, porque ajuda a divulgá-lo, me deixa muito mais feliz, é o seu apoio ao meu trabalho, né? Então, toda vez que eu vejo você lá dando um like, participando, eu fico mais feliz. Então, vamos lá, né? Vamos deixar o seu like aqui. Também não deixe de se inscrever no canal se você está vendo esse vídeo e chegando no canal de paraquedas, tá? Você se inscrevendo no canal e ativando o sininho lá na página inicial, tá dizendo para o YouTube que quer sim continuar a ver os vídeos do canal e vale a pena, tá? Você conhecer os outros vídeos, porque sempre tem muito conteúdo bacana para você, então alguma coisa vai te agradar, tá? Então, o YouTube vai sim ser obrigado a te notificar toda vez que acontecer algo novo por aqui, tá? Também não deixa de seguir nas redes sociais, né? Lá no Facebook, Instagram, Twitter, lá você vai ficar duplamente informado de toda vez que sai um vídeo novo no Entreteraturo, porque eu estou sempre colocando chamadas lá, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, tá? Um grande beijo, até a próxima, tchau!